Oi colega, Feliz Natal! Tava parte que já falou isso nos últimos vídeos e vou falar todos antes do Natal. Segura aí porque eu tô desejando uma coisa boa pra você, que eu tô te desejando um Natal feliz. Então só recebe e tenha um Feliz Natal. Gente, aqui no canal já tá cheio de vídeos com tema natalino. Tem receita, como eu já postei no último vídeo. Eu deixei um vídeo todinho te falando todos os vídeos de receita que tem pra você fazer altas delícias, ir economizando, reunindo a família aí pra fazer. E hoje eu vim te falar de todos os vídeos de You to Yourself, ou seja, de faça você mesmo, de criando com suas próprias mãos. Hoje eu vou te lembrar de todos que tem aqui no canal, mas antes que você se desespere. Então pode eu ter que ir lá na playlist DIY e ficar procurando um por um? Não, meu amor. Eu já fiz isso pra você. Eu já criei uma playlist de Natal, onde tem todos os faça você mesmo, já ali pra você escolher qual que você quer. Já te facilitei. Não precisa ficar caçando lá no meio do álbum, não. Já criei uma playlist de Natal e tudo que for de Natal vai tá lá dentro. E eu fiz até uma lista, né gente? Porque é tanto vídeo, tanto vídeo que eu já gravei pra você, que esse ano eu já fiz a playlist com todos que já tem. Olha que fácil. E assim você pode já ir se antecipando e comprando as coisas e fazendo. Porque você sabe, né? Que enfeite é uma coisa cara. Se você fizer, você economiza aí muito. Se juntar a família, comprar os materiais juntos e fazer todo mundo junto aí já um dia de diversão com a criançada, com todo mundo, os adultos. Nossa gente, é muito legal. Fica muito divertido. E já tem alguns spoilers aqui pra vocês, que vocês já estão vendo. Que é o meu boneco, meu biscoito de Natal de EVA. A bengala de EVA. A estrela de EVA. E tem a árvore, o floco de neve. Todos vão tá na playlist de Natal pra vocês. Eu não consigo olhar pra câmera, eu fico olhando pra enfeite. Estão todos na playlist de Natal. Mas eu vou falar um por um aqui pra vocês saberem o que tem lá. Como eu disse, tem todos os enfeites em EVA. O boneco, a bengala, a estrela, floco de neve, árvore. Todos os enfeites pra você pendurar na sua árvore. Ou colar na parede, como eu colei aqui. E usar da forma que você quiser. Enfim. Então, tem a árvore, tem o floco, tem o biscoito, tem a bengala. O que mais eu vou lendo, porque é muito enfeite, gente. Tem a bola pra árvore de tecido. Que você faz com isopor e tecido. Inclusive, eu fiz com restos de tecido com tema natalino. Se você for em loja de armarinho, você encontra pedacinhos pequenos. Que eles vendem em pacotinhos, que é mais barato. Pelo menos aqui em Curitiba, na minha cidade, eu acho. Você vai em armarinhos ou lojas que vendem tecido. Quando sobra um restinho, desmonta uns pacotinhos e sai 5 reais. Alguma coisa assim. E vem muito, muito retalhinho. Que você pode utilizar pra fazer suas bolas de Natal. Guerlanda. Eu te ensinei a fazer uma guirlanda, mas não a tradicional, o verde e vermelho. Eu fiz uma colorida azul com rosa, porque eu queria, naquele ano, que o meu Natal fosse cor de rosa. Azul. Uma coisa diferente. Mas você também pode aproveitar o vídeo e fazer da cor que você quiser. Eu tô te ensinando a fazer ali da forma mais barata possível, mais fácil possível. Pra que qualquer um consiga, mesmo quem não tem muita habilidade manual, consiga fazer. Então, dá uma assistidinha lá. E se você tiver aí nenhuma dificuldade, junta teu amigo, junta algum parente aí pra te ajudar. Com as crianças é muito legal fazer esse tipo de trabalho manual. Porque ela vai ficar muito feliz de ver a casa toda enfeitada com algo que ela fez. Fiz também o marcador de presente. Que, às vezes, você faz vários pacotes e escreve a mão ali, né, o nome da pessoa. Então, eu te ensinei a fazer um marcador de presente aí, pra colar nos presentes embaixo da árvore. Fiz um porta-guardanapo e fiz outro porta-guardanapo. Então, você tem duas opções de porta-guardanapo aí, pra enfeitar a tua mesa no Natal. Vão ficar todos aí na playlist de Natal, pra você acompanhar. E espero que você tenha curtido o vídeo. É assim, rapidinho, gente, pra mostrar todos os vídeos que eu tenho pra você. Deixa o teu joinha se ainda não deixou. Se inscreve, se ainda não é inscrito, aquela coisa que você já sabe. E comenta aqui embaixo pra mim. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!